Alana, quero pronta entrega, quero qualidade, quero bom preço. Pentium 3000. Vamos lá, com monitor de 15 polegadas por R$ 1.599 ou uma mais 24 de R$ 100,00. Agora tem outras configurações. Tem outras configurações conforme a sua necessidade. Aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 2811 Santana, telefone 6959-6661, pronta entrega a Micronorte. Obrigado.